Dicas da Moringa E na sexta-feira a gente sempre no story A gente sempre coloca dica de livro, dica de leitura, dica de filme, de documentário Todos relacionados a música, tá bom? Vamos lá, a gente tem duas perguntas hoje A primeira pergunta é que as duas são curtinhas Não, uma é curtinha, a outra eu vou demorar pra responder Uma pergunta é do Lima Leonardo Tire seu sonho da gaveta, vai existir? Esse ano não, foi muito legal fazer isso A gente conheceu a Noemi A gente produziu uma música dela Vocês podem entrar em contato com ela Não teve custo nenhum, não foi pegadinha Aliás, eu gosto de brincar com essa coisa da pegadinha A gente não lançou algo pra depois vender um produto pra pessoa A gente realmente queria descobrir algum cantor ou cantora, compositor Que nunca tivesse entrado no estúdio, nunca tivesse gravado Descobrimos, conhecemos e nos tornamos amigos da Noemi Lançamos uma música dela que foi muito bem Que é Farol, né? Farol Farol E a gente tá com uma outra pronta que vai sair em breve E talvez se tudo continuar do jeito que tá Talvez a gente continue a parceria Mas enfim, o resultado foi esse E a pergunta maior Voltando ao Tire seu sonho da gaveta Esse ano não, a gente não tem nada planejado Eu gosto de tá sempre criando coisas novas, né? Isso já foi feito, foi bem legal Agora vamos à pergunta do Rogério Montanha Jeff, na sua opinião para os iniciantes Qual o momento de se vincular a uma gravadora? Eu queria falar sobre isso O velho sonho, né? Eu vou começar Quem gostava de contos de fada quando era criança Sempre tinha aquele, né? Era uma vez E daí tinha sempre uma princesa em defesa Presa no castelo Que um dia um príncipe ia lá Libertava a princesa Só que os tempos mudaram Hoje a princesa não fica presa no castelo Esperando o príncipe A princesa se emancipou Ela sai, vai, enfrenta suas dificuldades Ela abre a porta do castelo E sai pela porta da frente Emponderada E essa analogia eu quero dizer o seguinte Existiu sim um período Eu vou tentar tomar muito cuidado Porque eu tenho muitos amigos em gravadora Eu tenho muito contato com gravadora Às vezes presto trabalho para algumas gravadoras Mas existiu sim um período Onde a gravadora Era o único caminho de abertura para o artista Mas hoje em dia Isso não procede mais As gravadoras existem, é claro Elas estão aí Mas deixa eu fazer uma pergunta para você Quando você compra um carro Você escolhe uma marca Porque eu quero comprar um Chevrolet Eu quero comprar um Ford Eu quero comprar um carro importado da BMW Agora, quando você vai num show No ticketing Você escolhe o show que você vai pela gravadora Ou pelo artista Porque hoje Muitos artistas famosos Não tem gravadora Então se eu fosse dar uma resposta sarcástica Seria Quando é o melhor momento Para você se encontrar com gravadora No meio da sua carreira No início você não interessa para gravadora Você não é interessante como artista Como produto No meio Você já está ali Já está trabalhando Sua música está indo Você está fazendo shows E quando você é muito grande Eu conheço inúmeros artistas De todos os segmentos Sertanejo MPB Samba Que não querem estar com uma gravadora Porque a gravadora Ela é um sócio Do artista E ela só se interessa Por um artista Se esse artista já tem números Se ele já tem um escritório Que está gerindo a carreira dele Se ele já está fazendo shows Porque a gravadora lança Ela fica com boa parte Dos roidos das vendas E em alguns casos Na maioria das vezes Ela também faz um contrato Onde ela é parceira Dos shows do artista Então muitos artistas Não gostam de ter uma gravadora Para alguns artistas É importante Hoje Alguns artistas estão na gravadora Mas tem um caso Que eu gosto muito de falar A Duda Beat Ela é um grande fenômeno Estourou aí De 2017 para cá 2018, 2019 Foram os anos A Duda Beat Todos os discos São independentes Então Esse sonho Essa coisa de achar Que se eu entrar Em uma gravadora Aliás Tem vários sonhos De novos artistas Ou De pais de artistas Que as vezes também Mandam as coisas Perguntando para mim Como eu chego A um empresário Ninguém vai te descobrir É você Que tem que se fazer Ser descoberto Tem que ter um trabalho Ter uma continuidade Desse trabalho Lançamentos Construir um público Construir uma carreira E digo mais É muito mais importante As vezes Você já ter um empresário Já estar tocando Já estar fazendo shows Do que você chegar Necessariamente A uma gravadora Então é isso A gravadora existe Ainda está aí Ainda domina O mercado da música Mas grandes artistas Não gostam de gravadora Outros artistas Não querem gravadora E alguns artistas Estão na gravadora Mas também não está acontecendo Muita coisa Com a carreira deles A gravadora é um sócio E você pode ser O dono do seu fonograma Você pode ser A sua gravadora Você pode ser O seu investidor É isso Eu não sei Por que esse grande Interesse Que as pessoas têm Se uma gravadora Me descobrir Não Ela não vai descobrir ninguém Isso não existe mais Um empresário Não vai bater na sua porta É você Que tem que fazer Ser conhecido Das pessoas E do público É isso aí Pergunta para o Moringa Agradece todos vocês Que enviaram suas perguntas Sempre isso Uma pergunta Uma resposta Sem pecadinha Sem grupo de Telegram E não vamos vender nada No final Até a próxima Tchau 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 Tchau